A partir de agora, seja bem-vindo à TV Câmara de Cubatão. Convidamos você a conhecer esse importante meio de comunicação, um canal entre o poder legislativo e a população. A TV Legislativa realizou sua primeira transmissão no dia 9 de abril de 2009, fazendo parte das festividades do aniversário da cidade. Era seu objetivo transmitir as sessões ordinárias, solenes e audiências públicas, buscando uma maior aproximação junto à população, mostrando a realidade dos trabalhos no legislativo, fortalecendo a participação do cidadão junto à Casa de Leis do município e seus representantes eleitos pelo povo. Em março de 2015, um grande passo é dado, vindo ao encontro da expectativa da população em consolidar um canal de TV da cidade estruturado. Em sua nova formatação, a TV Câmara adquiriu equipamentos de última geração, necessários à transmissão em HD, garantindo a alta qualidade. Contratou novos profissionais, objetivando mão de obra 100% cubatense. Com o empenho de toda a equipe, em maio de 2015, a TV Câmara de Cubatão inova e estreia seu conteúdo e formato. 24 horas de programação, sendo a pioneira na Baixada Santista. Em sua nova grade de programação, uma variedade de conteúdos, culturais, educativos, socioeconômicos, de formação profissional, debates, informativos, cobertura jornalística, variedades, valorização do cidadão, além das transmissões ao vivo de todos os trabalhos realizados no plenário legislativo, sejam em sessões ordinárias, solenes, atos de comissões e audiências públicas. Tudo para que você tenha a possibilidade de acompanhar de perto os acontecimentos da sua cidade. Um canal formatado como veículo público de comunicação, com um princípio em levar ao munícipe o exercício da cidadania. Você é parte integrante dessa história e todo o nosso empenho é voltado a levar o melhor conteúdo e garantir a sua audiência o nosso maior patrimônio. TV Câmara de Cubatão Informação Transparência E Cidadania E Cidadania E Cidadania Obrigado.